Um investimento de cerca de 300 mil euros vai trazer várias melhorias ao Centro Cívico da Freguesia de Moreira do Lima. A autarquia vai aqui instalar um parque infantil e vários equipamentos. Naquela que é a segunda fase da requalificação de um espaço público, que foi iniciada há alguns anos a esta parte, dentro daquilo que são os nossos objetivos, de ordenamento de estacionamento, da melhoria das condições de acessibilidade para cidadãos com mobilidade reduzida, de ter aqui também um espaço para brincadeira para as crianças, nomeadamente com o parque infantil, que é importante, tendo em conta que as nossas crianças hoje têm uma grande tendência para estar em casa junto aos sistemas informáticos. Portanto, um espaço que irá ser aprazível, respeitando aquilo que são as condições ambientais também e patrimoniais do ponto de vista paisagístico. Como sabe, tem aqui um conjunto de equipamentos de utilização coletiva, desde a sede da Junta de Freguesia, à igreja paroquial, ao cemitério, uma infraestrutura desportiva que de momento está parada, mas que pode, naturalmente, a qualquer momento reativar, será também, esperemos nós, construído um novo centro-dia. Portanto, este é realmente, talvez, um dos espaços onde verdadeiramente se constitui como um local de usufruição pública. Uma intervenção que era esperada há muito nesta freguesia. Segundo informações que tenho, este foi um dos primeiros centros cívicos a ser efetuado pelo município, e este estava pendente, este pequeno, esta pequena obra para concluir. Eu fui o que me disseram e eu soube e, junto do Presidente da Câmara, fiz pressão para que ele fosse feito este mandato. Vai ser feita a requalificação daquele centro, daquele jardim ali ao lado, que vai-se fazer um parque infantil para as nossas crianças. Vai ter uns pequenos aparelhos para os mais graúdos fazerem manutenção. E vai fazer-se feito, como disseram, aquele passeio ali, frente à igreja, do lado contrário, naquelas oliveiras, vai ser feito um passeio para ornamentar melhor aqui o espaço. A obra vai realizar-se num ponto central da freguesia, próximo da sede da Junta e da Igreja Paroquial.